Música Essa pesquisa, o objetivo dela é analisar e caracterizar a atual estratégia da Unicamp após o ano 2008 de consolidar o parque científico e tecnológico dentro do seu campus universitário. E para isso, essa pesquisa elencou um conjunto de ações que levam a Unicamp a internalizar e a ampliar as suas iniciativas para a construção desse espaço de inovação dentro do seu campus universitário. Para consolidar a pesquisa, eu identifiquei quais foram as ações que levaram a Unicamp a concretizar os prédios que estão sendo construídos e materializados nesse espaço destinado ao parque. Através de entrevistas e a contextualização histórica também do Polo Tecnológico de Campinas para tentar avançar no entendimento sobre essa vocação em ciência, tecnologia e inovação que a cidade e região de Campinas oferece. Legenda Adriana Zanotto